Bem-vindos a mais uma edição de Spodex, o seu programa de novidade e opinião do universo do Viewer Games. E galera, hoje é mais um daqueles vídeos que vocês, mais um daqueles vídeos, eu já esqueci de ter, mais um daqueles vídeos que vocês adoram, hoje eu quero conversar com vocês. Ó, não adianta nem falar que fazia tempo que eu não fazia um desses vídeos, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a situação aqui do canal, o que eu estou pretendendo fazer para trazer algumas mudanças e projetos futuros que eu estou preparando para mim e também para vocês. Então, senta, se prepara, que eu não tenho a menor ideia de quanto tempo vai levar esse vídeo. Sempre quando eu faço um vídeo dessas conversas, eu faço meio que uma lauda, meio aqui que um roteiro para eu seguir, mas eu tiro, na verdade, na maioria dos vídeos eu tiro da minha cabeça. Eu sempre gosto de trabalhar com pontos específicos sobre o que eu quero discutir com vocês e eu vou falando sobre esses pontos específicos com o que dá na minha cabeça. E meu gatinho está acabando de passar aqui, ele agora gosta de dormir atrás do monitor, né? E aí ele vira, vocês devem ter visto que a câmera virou, porque ele está indo lá para a posição dele atrás do monitor, né? Só que ele é um pouquinho grandinho, né? Ele é um pouquinho grande e ele fica encurrando o monitor para frente, mas desculpa. Vamos lá, galera. Então, o que está acontecendo? Hoje eu queria atualizar vocês sobre o que eu estou pensando, o que eu estou programando aqui para o canal, beleza? Galera, eu acho que não é surpresa para ninguém, acho que ninguém vai ficar chocado, que a situação de World of Warcraft, apesar de ter melhorado, ainda está muito complicada. Dragonflight é uma boa expansão, mas não está segurando os jogadores. E isso era algo que eu já vinha percebendo desde o lançamento de Dragonflight, eu tenho falado bastante isso nas minhas lives, e agora o pessoal lá fora já está começando a falar a mesma coisa também, de que as visualizações, de uma maneira geral, do conteúdo relacionado ao World of Warcraft, nunca teve tão baixa, a gente nunca teve num patamar tão baixo nesse momento de uma expansão, principalmente uma expansão boa, porque a gente pode ter críticas a Dragonflight, eu tenho críticas à expansão, mas não é uma expansão ruim, não é uma expansão maravilhosa, muito boa, e eu nem vou falar muito sobre esse assunto, porque eu vou deixar para um outro vídeo separado, para falar o que eu acho que está acontecendo com o Dragonflight, o que eu acho que está acontecendo com o World of Warcraft. Então, não é uma expansão ruim, mas também não é uma expansão que está prendendo os jogadores. E isso está fazendo que, em que todo gerador de conteúdo tenha que se reinventar, né? E é isso que eu tenho feito aqui no canal. Para começar, o que eu quero falar hoje com vocês é essa reinvenção que eu estou fazendo aqui no canal, para que vocês saibam, e também para a opinião de vocês, o que estão achando dessa minha reinvenção aqui no Codex. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre os novos canais aqui no canal, tá? Há algum tempo, eu já lancei outros canais falando sobre outros assuntos. São, basicamente, são três canais novos. Você tem o Geekverse, você tem o Codex Live, e você tem o Corte de Lorde Moes. O que são esses canais? O Geekverse é um canal que eu falo sobre entretenimento, séries de videogames, porque, antigamente, o pessoal que foi das antigas vai lembrar, e se você procurar, você ainda vai encontrar aqui, que eu fazia resenha de filmes e séries aqui no canal. Mas, cada vez mais, no YouTube, é importante você segmentar o seu conteúdo. Se você quer falar sobre outro tipo de assunto, é melhor você criar um novo canal do que tentar mudar aquele canal que você já tem. E é isso que eu fiz. Então, tem o Geekverse, tem o Codex Live, que é o canal de lives agora aqui do Codex. Por quê? Outra coisa que eu aprendi é que até dá para você fazer lives no seu canal principal. Só que é muito complicado, você tem que prestar bastante atenção, porque, senão, as suas lives vão atrapalhar os seus vídeos, ou os seus vídeos vão atrapalhar as suas lives. E, por isso, também é sempre melhor você ter um canal específico de lives, a não ser que você tenha algumas situações bem específicas. Beleza? Então, eu criei um segundo canal só de live, e a partir do próximo mês, todas as lives já vão ser nesse novo canal. E o terceiro canal, que é o Corte Loja Moés, que eu coloco perguntas que o pessoal me faz durante a live, eu coloco naquele canal, que pode ser pergunta de 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, são partes legais que acontecem durante a live. Os links vão estar aqui embaixo, e se vocês puderem se inscrever nesses links, vai me ajudar pra caramba aqui no canal. Então, por favor, se inscrevam no link. O segundo ponto que eu queria falar com vocês... Calma, que eu já vou chegar nessa questão, se eu vou parar de jogar World of Warcraft, vou parar de fazer vídeo do World of Warcraft, o que está acontecendo em relação ao World of Warcraft aqui no canal? O segundo ponto que eu queria falar sobre o desafio do hardcore. O que é isso? À medida que o interesse de Dragonflight começou a cair, os geradores de conteúdo naturalmente começaram a procurar maneiras de poder jogar o World of Warcraft pra entreter o público. E uma maneira que está ganhando muita atenção, muito destaque, é o hardcore do clássico. Basicamente, o que é o hardcore do clássico? É você jogar o World of Warcraft sem poder morrer. Morreu, apaga o personagem, ou você começa um novo personagem. Essas transmissões estão ganhando muito destaque na Twitch, o pessoal está adorando assistir, até porque é um outro tipo de desafio, você tem que prestar atenção, não pode juntar todo mundo, ou às vezes, até pra gerar conteúdo, você se coloca numa situação que você não deveria, pra criar aquela emoção, pra criar aquela sensação, mesmo que você morra, é divertido. As pessoas até confundem. Para o gerador de conteúdo, o objetivo não é nem não morrer, é criar situações divertidas pro pessoal te divertir, mesmo que ele morra e tenha que começar do zero. E eu vou entrar nessa toada e semana que vem estarei começando o meu hardcore, as lives hardcore do Kodex aqui pra vocês. Vou começar jogando com guerreiro. Guerreiros, venham me pegar. Quem souber de onde vem essa frase, que filme vem essa frase, escreve aqui embaixo. Você tem um ótimo gosto cinematográfico. Então, semana que vem, terça-feira, primeira live do hardcore do clássico aqui do Kodex. E eu convido a vocês, quem quiser participar, vem participar, vem jogar comigo, pra gente se divertir jogando hardcore. Eu só vou jogar na live. Não vou jogar fora da live. Vou tentar upar do 1 até o level 60 na live. Se eu conseguir chegar no level 60, beleza. Eu começo um novo personagem. Se eu morrer, eu começo um novo personagem. E vamos assim, beleza? Terça-feira, 7 horas da noite, primeira live hardcore aqui do Kodex. Agora, galera, especificamente falando sobre os vídeos. Eu falo aqui com vocês já há muito tempo, que o meu objetivo nunca foi ser um canal de World of Warcraft. Sempre foi ser um canal de videogames. Não era nem de MMOs, era de videogames. Mas, por uma maneira natural, acabei focando bastante no World of Warcraft. Eu não parei de jogar World of Warcraft. Eu não pretendo parar de jogar World of Warcraft. Eu ainda me divirto no jogo. Quando sair o novo patch, o 10.1, eu vou fazer live, eu vou jogar o 10.1, eu vou continuar trazendo informações pra vocês. Mas, até por essa queda no interesse, eu tenho que diversificar as informações do canal. Na verdade, eu já venho diversificando há muito tempo. Só que até pela maneira como o YouTube funciona, se você se inscreveu no meu canal e assistia os meus vídeos de World of Warcraft, quando eu faço um vídeo de Final Fantasy XIV, ele não vai automaticamente indicar pra você. Ele vai levar um tempo pra indicar um vídeo no meu canal, mesmo você sendo inscrito, que for de outro assunto que, normalmente, você não vê. Então, normalmente, é engraçado que vem alguém falar comigo, Boa, Codex, você não fala mais do Final Fantasy XIV, eu olho assim, ontem eu fiz um vídeo do Final Fantasy XIV. É porque o YouTube não avisou a pessoa. Só que eu tenho percebido que, nas últimas semanas, nos últimos meses, por essa queda no World of Warcraft, uma coisa bem interessante vem acontecendo. Quando eu falo de outros jogos, os meus vídeos de outros jogos, que sempre deram uma visualização bem baixa, eles estão crescendo bastante. Eles estão tendo de 10% a 50% mais visualização do que tinha no ano passado. Então, pra mim, já tá valendo a pena, até comercialmente, falar de outros jogos. E até uma maneira de dar uma diversificada no canal, trazer mais conteúdos, pra que vocês tenham informação de tudo quanto é tipo de MMO, e até algum tipo de RPG, que eu acho interessante trazer pra vocês. E eu já estou fazendo isso. O único detalhe, é que, à medida que eu tento diversificar, trazendo mais conteúdo de outros canais, acaba tendo, talvez, de vez em quando, vídeos de mais no canal, tá? Então, de vez em quando, uma notícia, que não é tão importante assim, que saiu hoje, eu só vou soltar o vídeo na sexta-feira. Hoje, vamos dizer, hoje é segunda. Eu só solto na sexta, no sábado. Mesmo que eu tenha gravado o vídeo na terça, tá? Então, é só pra vocês entenderem que, às vezes, eu demoro um pouco pra soltar uma notícia, porque tem muita coisa já engatilhada, já tem muito vídeo programado pra trazer pra vocês, beleza? Mas não se preocupa. Sempre quando é uma boa, uma coisa muito grande, uma notícia muito importante, eu faço vídeo e eu solto no dia seguinte. Mas, já podem se preparar cada vez mais vídeos. Eu já estou com vários vídeos de outros jogos aqui preparados pra vocês. É claro que vai continuar tendo vídeos do World of Warcraft, porque tem muita gente que ainda quer saber sobre o World of Warcraft, e talvez até continue tendo mais vídeos do World que outros jogos, porque, na verdade, sendo bem sincero, a Blizzard, nenhuma empresa solta tanta informação quanto a Blizzard em relação ao World of Warcraft. Até por causa do datamining. Como a Blizzard, ela coloca tudo que vai vir no próximo patch, na próxima expansão, no servidor de teste, antes do patch sair, a gente já sabe de tudo, e depois que o patch sai, sempre tem algumas mudanças. Isso gera, às vezes, um, dois, três, quatro, cinco vídeos que outros MMOs não trariam pra gente. É só ver a questão do Final Fantasy XIV. O gerador de conteúdo aqui do YouTube do Final Fantasy XIV, às vezes, ele sofre, porque só tem, realmente, novidade. Quando a Square fala alguma coisa, e ela fala bastante, mas ela fala uma vez por mês, ou quando sai o patch. Então, não é como a Blizzard, que ela se mete em drama toda semana, aí tem mais vídeos pra gente fazer, aí uma semana ela coloca metade do patch, uma semana ela coloca 10% do patch, aí na outra ela coloca mais 20%. Então, toda semana dá pra fazer uns cinco vídeos só do World of Warcraft, se você quiser. Então, vai continuar tendo bastante vídeos do World of Warcraft, até pela maneira como a Blizzard trabalha. Mas não se preocupa, que vai ter muitos vídeos também sobre outros jogos. Se você acompanha o canal, você já deve estar percebendo. Se você não estiver percebendo, é uma questão que o YouTube não está te avisando. Beleza? Então, confirma aqui embaixo que você está inscrito no canal e que você ativou o sininho, porque só assim... Na verdade, nem assim você tem 100% de certeza de ser avisado quando tem um novo vídeo. Mas é a maneira mais prática. E pra completar, eu queria falar sobre o Clube de Membros. O Clube de Membros, o que ele é? É uma maneira que vocês têm pra ajudar o canal aqui todos os meses. Pra ser bem sincero com vocês, eu tinha programado fazer várias coisas com o Clube de Membros, mas eu negligenciei, eu não trabalhei direito. E a partir do mês que vem, eu quero começar a trabalhar direitinho o Clube de Membros. Você pode assinar o canal a partir de R$7,00, só R$7,00. E o que eu vou fazer? Todo mês, eu vou soltar pelo menos um vídeo pro Clube de Membros. Eu vou fazer uma live em que eu vou colocar os membros lá no Discord pra gente bater papo sobre o World of Warcraft, aqui sobre MMOs, de uma maneira geral, ao vivo, tá? E eu vou sortear coisas para quem for do Clube de Membros aqui do canal, tá bom? O link do Clube de Membros vai estar aqui embaixo pra você entrar e você escolher qual o plano que você quer. Obviamente, dependendo do plano que você escolher, mais vantagem você vai ter. Mas eu tinha negligenciado, eu preciso trabalhar muito melhor o Clube de Membros, porque é uma maneira muito boa de vocês me ajudarem. Porque o Clube de Membros, eles têm uma taxa muito baixa, porque é o padrinho, o Clube de Membros é o padrinho, né? Eles têm uma taxa muito baixa, então o valor que você coloca no Clube de Membros, quase todo ele vem pra mim. Enquanto em outros locais, é muito diferente. Então, galera, se você quiser apoiar, participa do Clube de Membros, pode apoiar a partir de R$7, tem plano de R$15, tem plano de R$35, tem plano de R$60, tem plano de R$100, R$100, e você ajuda bastante aqui do canal. A melhor maneira de você ajudar o canal é como? Assistindo o vídeo, dando like, Clube de Membros, e mandando uma doação pelo Pixel, pelo PicPay, aqui que está aparecendo, porque 100% do valor que você manda pelo Pixel PicPay vem pra mim e ajuda pra caramba aqui o canal, tá bom? E é claro também com os nossos parceiros, que ajudam pra caramba aqui o canal, assinando os parceiros e vocês ajudam aqui a gente. É isso, galera. Até que ficou um vídeo bem curtinho, bem tranquilo. Não vai ficar aqueles vídeos de 40 minutos que de vez em quando eu falo, e eu acho que eu consegui explicar tudo o que eu queria em relação ao futuro, o que eu estou planejando pro futuro do World of Warcraft. Galera, pra completar, futuro de World of Warcraft, como se eu decidisse o futuro do World of Warcraft, o futuro aqui do canal, né? Galera, pra completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que que vocês acham dessas ideias? vocês gostam do que eu aposto no clube de membros pra que mais pessoas participem, ajudem o canal? Vocês gostam que eu trague mais MMOs aqui pra vocês? Vocês gostam de ter um canal específico pra lives? O que que vocês acham dessas mudanças? Qual é que vocês gostam? Qual é que vocês não gostam? Ah, e eu quase também esqueci de falar uma coisa muito importante aqui pra vocês. Eu esqueci. E galera, eu quase esqueci, eu tive que parar aqui uns 5 minutos pra relembrar sobre outra coisa que eu queria perguntar pra vocês que é muito importante, que é sobre os reacts. Porque durante a live, eu tenho tirado pelo menos um dia da semana pra fazer reacts de vídeos de World of Warcraft, basicamente de MMOs, tanto do WoW como de outros jogos, de fazer o meu react ao que é ao vivo, e eu tenho pego os melhores reacts e tenho colocado aqui como vídeo. Eu queria saber se vocês gostam, vocês acham que tá ficando legal esses reacts aqui de vídeos de MMOs de uma maneira geral, que muitos de vocês nem conheciam, nem teriam acesso se eu não fizesse react. Vocês gostam deles aqui do canal, vocês preferem que fiquem no canal de cortes. O que que vocês estão achando dos vídeos de reacts aqui do canal, tá bom, galera? Então, pra completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. Galera, o que que vocês acham de todas as mudanças? Primeiro, vocês acham que é bom eu focar bastante no clube de membros, pra que as pessoas ajudem o canal, participem o canal através do clube de membros, gerando cada vez mais conteúdo pra quem ajuda o canal, pra quem participa do canal. Vocês gostam de eu trazer mais jogos, mais MMOs. Vocês já estão gostando desses vídeos que eu tô trazendo aqui pra vocês? Vocês gostam de ter um canal só pra live, específico pra live, e um canal só pros vídeos, pra não atrapalhar o desempenho dos vídeos? Acho que não tem de ter tudo num lugar só. O que que vocês acham dessas mudanças? Quais os feedbacks? O que que vocês gostariam que eu fizesse? Que tipo de vídeo vocês gostariam que eu trouxesse pro canal? E quais mudanças vocês gostariam pra que o canal crescesse cada vez mais? Escreva aqui embaixo, deixe comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui do canal. Deixa o comentário que vocês estão aqui embaixo sobre o assunto, Codex. Muito obrigado por assistir. Tchau.